Para esses três delitos de contra-honra aqui, nós temos que sempre ficar atentos que tem várias peculiaridades. Uma delas é a possibilidade da exceção da verdade. O que é a exceção da verdade? A exceção da verdade é o incidente processual, onde vai ser feita uma produção de provas indiretas para o querelado, que é aquela pessoa que é acusada de ter cometido o delito. Então aqui, no caso, exceção da verdade, nada mais é do que o querelado poder provar no processo que o que ele falou, aquilo que ele espalhou, nada mais é do que a verdade. Então ele não pode ser punido por falar a verdade. Então se a pessoa realmente foi processada por apropriação indébita e foi condenada por isso, não é problema ele querer alegar isso, ele argumentar isso para os outros. Não adianta o querelante se sentir ofendido quando o querelado falou apenas a verdade. É isso que o Código Penal diz aqui com essa determinação. Então é possível sim, é só um nome diferente para uma produção de provas. E como é feito de forma incidente, o processo principal fica suspenso, o processo incidental, apensado ele que é a exceção da verdade, vai correr. Quando terminar esse processo, a juíza vai juntar a sentença desse incidente processual lá na ação principal, onde vai ser discutido se realmente teve ou não teve o crime de calúnia.